Eu vou ver se esse canhão tá pegando, peraí, calma, eu vou dar um tiro nele, fica tranquilo, calma, eu vou posicionar bonitinho Ó, tiro d'água Peraí, ó, tiro, ó, tiro, ó, tiro, ó, tiro, vai explodir o prédio, peraí Calma, calma, cê tá no prédio? Mete, mete tiro nele também, eu vou dar um tiro nele de canhão Tum, ei, calma, volta o ponto, vem, volta o ponto Uala galera, fios tranquilo, eu sou o Coruja e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo Gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo de defenda E se você ama muito, essa série já vai deixando o seu like aí embaixo, porque hoje vai ser top, meu irmão A gente tá aqui, ó, com os dois soldados, fala soldado, bom Esse aqui é o soldado Lucky, e esse aqui é o soldado Lucky Sentido Suco de laranja, e gente, é o seguinte Olha só, peraí, 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 peraí Que tipo de soldado aponta a arma pro sargento? Baixa a arma Eu não baixo não Baixa a arma ou paga 30 Não enfrenta o soldado, não enfrenta o capitão Ele tá batendo em mim, ele tá batendo em mim, o que porquê? Alô, general Alô, se aponta O que é isso? Isso aqui é tiro, não conhece não? Ah, foi ótimo Agora, presta, prestem isso em mim, hein Porque hoje temos uma missão muito importante Ah, que missão? Ah tá, achei que vocês iam falar Ah, qual que é a missão, senhor sargento Mas como ninguém me respeita aqui Então é o seguinte Olha só A missão de hoje Nós recebemos uma informação via rádio Porque eu não tenho celular, sabe? Ah Que O Godzilla está vindo atacar a cidade Exatamente Como assim? Ah, é o Godzilla, seu burro Ah, o Godzilla Pega o tanque, pega o tanque Não, não, não Pera, pera, pera aí Calma, calma Pode voltar aqui Calma que a gente vai ter que se preparar, meu querido Calma que a gente vai ter que se preparar Vou dar uma voltinha aqui na nossa base Para mostrar para vocês que coisa mais linda Maravilhosa Preparada para atacar o Godzilla E proteger todos os cidadãos da cidade Porque a gente vai ter que salvar algumas pessoas que estão feridas, sabe? A localização que a gente vai ter que atacar ele É em cima de um viaduto Uma ponte Sabe? Nossa senhora Tem o meio de altura, sabe? Sabe isso, né? E eu com isso? E eu com isso? É isso aí Tem que ser bravo igual o sargento Tem que ser Ok, ok Então, olha só Todo esse armamento foi preparado para o ataque contra o Godzilla Temos vários tipos de Godzilla, né? Tem aquele Godzilla do bem, tem aquele Godzilla do mal Mas o que tá aqui é do mal E nós vamos acabar com ele Vocês estão me ouvindo? Nossa senhora, ferrou Mas ele é grandão ou ele é tamanho desse negócio aqui, ó? Ele é bem mais grande que o seu cocô, suco? Ah, ele é maior que a franja do Luke? Então é maior Como é que é? Ó, não tem a ver nada com esse P.O., hein? Eu tô fora Tô bem de boa Então, olha Então é o seguinte Olha só Nós reunimos vários tanques Um helicóptero É porque as aqui não tinha mais helicóptero Mas a gente tem um helicóptero Isso é bom Para a gente meio que salvar todas as pessoas que estão presas na ponte E acabar com aquele fia da mãe daquele monstro E olha só, gente Pode vir aqui Me segue Me segue Que a gente tem que pegar os armamentos aqui, ó Pega a gasolina Porque a gasolina serve pra gente ligar o tanque Porque sem gasolina não tem como, né? Então... Gasolina, pera Não é isso? É Eu... Eu não sei o que tá fazendo gasolina Aqui, tem umas armas aqui Isso Peguei aqui, bala Pode pegar tudo Pode pegar tudo Que é tudo Exatamente Tem RPG também, ó É pra pegar RPG Uou Peguei tudo O look ficou sem Provavelmente, é Eu peguei Você é doido? Tô aqui, ó Tô armado É, é como... Eu quero dar um tiro Quero dar um tiro com a bazuca Não, que dedão Pelo amor de Deus Seu suco Sai da frente Que eu vou tirar com esse negócio aqui Vem cá, ele sempre é bom assim Ah, tá recarregando Não, não, não Fala da tira Ainda não Ainda não Porque agora Não sei o seguinte Todo mundo Pode tirar, gente Pode atirar, suco Foi sem querer Foi sem querer Irresponsabilidade Ok, gente É o seguinte Todo mundo Muita no canhão Porque agora Nesse exato momento Nós vamos Atrás do Godzilla E acabar com a raça Daquele monstro Ok, gente O Godzilla tá ali na frente A gente tem que tomar cuidado Meu Deus do céu Não, prestem atenção em mim A gente tem que tomar cuidado Porque tem feridos aqui na rua Não, senhor Tem muito... Gente, tô aqui do seu lado Acompanhando Meu Deus do céu É muito barulho de tanque É o tamanho do tanque Do... 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 Do suco? Cara, não vai dar nada Eu não tô ouvindo nada Cara, eu vou baixar esse volume Tá muito alto Ok Agora sim Agora sim dá pra ouvir Cadê o... Cadê o... Ah, monstro Meu Deus do Godzilla Atira nele Bum Meu Deus do céu Atira, atira, atira Eu não tô batendo Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma Aponte Toma, cuidado Cuidado Calma, calma Cuidado Dum Acho que tem que atirar no pé dele No pé dele Ele tá vindo pra cima Meu Deus Calma Gente, calma Ô, ô, ô Tinha uma ideia 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 Caraca dele. Vai, RPG! É no pé, no pé dele, é no pé dele! Calma, calma. Calma, gente. Ô, suco! Suco! Vem pra cá, vem comigo enquanto... Tem que salvar o pessoal. Tem gente ali no avião, ó. O pessoal tá tudo ferido ali no avião. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma. Tem uma... Segurando ele aqui. Calma. Tô carregando, tô carregando. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Vou dar um tirão nele. Bum! Calma, calma, calma. Vai lá, suco! Vem comigo. Vem comigo. Tô indo, tô indo. Vem cá, a gente tem que tirar esse pessoal daqui, ó. Tem muita gente aqui no... Ai, meu Deus do céu! Calma, calma. Meu Deus do céu. Calma. Ai, meu Deus. Tem um avião ali, meu. Ele vai cair. Aí, rapaz. É, ele tá quase caindo. É, ferrou. E aí, suco, você consegue subir lá? Vai tirar o avião dali? Eu consigo, consigo, consigo. Vai subir então. Vai subindo então que eu vou cuidar do Godzilla. Calma aí. Calma. Vai. Luke, você tá conseguindo, Luke? Vem, eu tô aqui. Calma, calma, calma. Ai, eu não consigo acertar ele. Eu acho que ele tá preso na ponte ali, ó. Ele tá preso na ponte. Calma. A ponta é pegada, pera. Ele tá preso. Eu vou dar mais um tirão nele, eu vou dar mais um tirão nele. Agora sim. Agora sim, gente. Calma aí. Calma, eu vou pegar o tanque do suco. Calma aí. Coruja, subi aqui em cima. Não tem nenhuma vítima aqui e nenhum ferido. Calma, ele tá andando, ele tá andando. Eu tô com cuidado, Luke. Calma, calma. Calma, eu tô aqui, eu tô aqui. Calma, eu tô com... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, ele tá preso, gente. Ele tá preso na ponte. Agora é hora. Vamos, 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 vamos. Cadê o Luke? Ele tá tentando tirar o avião lá de cima. Pera aí que eu vou pegar o tanque dele. Calma. Eu tô virando. Eu vou mirar nele agora. Eu vou tentar destruir a ponte pra Mickey ele vir atrás da gente e a gente atrair ele pra fora da cidade. Bum. Calma, calma. Ô, Luke, atira com RPG na ponte. Mickey, abri a ponte. Calma. Tá, tá, tá. Vou começar a quebrar aqui. Ah, você tá de brincadeira que demora tanto pra carregar um tanque, assim. Calma. Demora muito, Coruja, demora muito. Bora, vambora. Coruja. O quê? Pera. Fui lá no avião, não tem nenhuma vítima lá, tá tão tranquilo. Boa, rapaz. Agora mete bala nessa ponte. A gente tem que tirar esse Godzilla daí. Na ponte, na ponte. Ai, eu tô perto dele. Tô tirando ele. Calma. Boa. A gente tá dando dano nele. Bastante dano. Ah, ele tá mandando nas costas, ó. Ele tá mandando nas costas. Olha aqui. Boa. Calma. Eu vou dar mais um tiro ali. Cuidado, cuidado, cuidado. O rabão dele tá aqui, meu Deus. Aí, eu acho que ele vai desbugar. Calma aí. O que que tá bugando ele? Eu acho que ele tá preso no sinaleiro, talvez. Calma aí. Matou ele, matou ele. Calma, calma. Vou mirar. Bum. Vou dar um tiro no sinaleiro. Não deu muito certo, não. Ô, gente. Faz o seguinte. Vem cá. Tem uma ponte ali na frente. Provavelmente lá vai ter ferido e ali a gente tem uma boa visão do Godzilla. Calma aí. Calma. Cadê? Cadê a ponte? Aqui, ó. Caraca, tem um carro caindo na ponte. Um carro. Tem um ferido lá embaixo. Vem, gente. Meu Deus do céu. Calma. Calma. Pega o tanque. Pega o tanque. Eu pego o carro aqui. Vou pegar o tanque. Calma. É meio complicado pilotar na ponte. É meio trem, rapaz. Mas eu sou doido, filho. Eu vou correndo. Espera. Eu vou carreir na mão aqui mesmo. Cadê? Eu não tô vendo nada. Calma. Calma. Toma muito cuidado. Tá cheio de fogo aqui. A gente pode acabar danificando o tanque. Meu Deus. Calma. Meu tanque travou aqui. Aqui. Gente. Tem uma família presa aqui na da ponte. A gente tem que proteger eles. Meu Deus. Estou aqui. Cheguei. 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 Eu vou aumentar a render distance. Peraí. Render distance 12. Ok. Eu acho que eu consigo ver o Godzilla daqui. Calma. Calma. Com muito cuidado. Meu Deus. E o carro pegando fogo aqui. Tem um carro pegando fogo. Ferrou. Ferrou. Eu vou salvar isso aqui. Vem comigo. Vem comigo, senhorita. Vem. Eu não consigo ver o Godzilla daqui. Calma. Ai, caraca. Eu tô todo bugado. Ai. Caceteira. Cadê o Godzilla? Eu não consigo ver ele. Caraca. Ele tá aqui, ó. Ele tá no mesmo lugar ainda. Meu Deus. Gente. A gente tem um ferido. Tem um carro em cima dele. Peraí. Eu vou tirar esse carro daqui. Coruja. Eu tenho que tirar o carro. Que eu vou tirar todos os feridos ali do lado ali. Pronto. Tirei o carro. Tirei o carro. Calma. Calma. Tem outro tanque aqui. Mas eu acho que esse tanque aqui tá descarregado. Eu não consigo ver o Godzilla daqui. Infelizmente eu tinha que voltar lá. Meu tanque tá pegando fogo. Calma. Meu Deus. Calma. Coruja. Todo mundo tá nessa van aqui. Eu coloquei todo mundo na van. Se você puder salvar essa vítima aí. Você colocou o pessoal na van? Calma. Coloquei. Coloquei. Eu vou descer. Eu vou sair pra outra cidade aqui. Deixa eles lá e voltar. Tá. Tem mais uma vítima ali caindo da ponte. A gente tem que salvar ela também. Calma aí. Eu vou tá voltando no canhão. Eu tô chegando lá. Eu vou te ajudar. A van tá cheia aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô indo lá pro Godzilla. Pô. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô na rua aqui. Eu tô na rua aqui. Meu canhão tá bugado. Meu canhão tá pegando fogo, filho. Mas meu canhão é bom, filho. Meu canhão parece um touro. Ele não para com fogo, não. Ai, meu Deus. Cai na ponte. Calma, meu canhão. Não cai, não. Calma. Tô chegando. Tô chegando, Godzilla. Chegou sua hora. Vou passar por cima mesmo, porque eu sou doido, ó. Calma. Calma, Nuki. Fica tranquilo. Eu cheguei. O Godzilla vai apagar. Me ajuda, caruja. Calma. Ai, calma. Calma. Vamos atirar nesse Godzilla. Ele me matou. Como assim? O Luke morreu. Calma. Ô, gente. Vocês têm TNT. A gente tem que tacar TNT nesse bicho. Calma. TNT? É, porque ele não morre. Ele não sai dali. Ai, pera. Pra gente explodir aquela ponte. Tô chegando, telecóptero. Tô chegando, telecóptero. Calma. Eu vou tentar chegar aqui do lado, ó. Agora você vai apagar com tudo, filho. Agora você vai apagar com tudo. Ai, meu Deus, eu tô muito perto. Calma. Boa. Calma. Calma. Mais um tirinho. Vai. A gente tem que acabar com esse monstro, gente. Foi. Eu tô de telecóptero. Pera aí. Cheguei. Calma. Acho que acabou as minhas balas. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Ai, meu Deus do céu. Tá acabando. Tá acabando. Ai, meu Deus do céu. Tá um monstro aqui. Ai, ele me matou de novo. Não chega muito perto, não. Ele vai acabar te matando mesmo. Calma. Calma. Tinha uma ideia. Deixa eu matar esse zumbizão aqui. Ai, meu Deus do céu. O buguei. Calma. Tem um zumbizão aqui. Cadê o zumbizão? Tô ideia. Tô ideia. Tô ideia. Tô ideia. O quê? A gente pega o helicóptero ali. E aí, alguém pilota e a gente fica atirando de RPG. Verdade. Pega o helicóptero. Verdade. Vem, Luke. Vem, Luke. Cadê, cadê, cadê? Eu trouxe pra cá. Boa, boa, boa. Boa, gente. Eu tô cuidando dele. Eu acho que ele tá preso aqui. Ele não vai conseguir sair daqui. Tá pilotado, né, Luke? Se você pilotar, amigo, tá falando com o piloto de caça aqui, ó. Então vamos, então vamos. Ó. Eu acho que eu tenho uma boa ideia, mas vocês não vão sobreviver. Qual o quê? Tá com o helicóptero de bater. Você tacou o helicóptero nele? Ô, gente, calma aí. Vem cá. É, então. Acho que vocês vão... É, eu acho que vocês vão prender mais um avião no prédio. Vocês vão tomar cuidado. Calma, calma. Põe o helicóptero. Põe o helicóptero. Eu piloto o helicóptero. Tá com gasolina. Calma. Tá. Vem cá, pousa esse trem aqui. Vocês não vão conseguir pilotar isso, não. Eu conheço vocês. Tô tirando ele. Meu Deus, acho que vocês estão... É, eles vão tacar o helicóptero em cima dele mesmo. Vocês vão morrer. Meu Deus, olha como tu caiu. Calma. Meu tanque já... É, meu tanque já era, gente. O tanque já era. Meu Deus, ele vai matar vocês. Calma. Não. Eu vou acabar com ele. Bum. Calma. Só vou tomar mais um tirinho. Bum. Ai, meu Deus. Só tá muito complicado. Esse bicho não morre. Acabou a minha... É, RPG. É, RPG já era. Só meter bala agora. Vai, vai. Calma. Alguém tem uma minigunha? Se a gente tiver uma minigunha, a gente acaba com esse bicho. Tududu. Tudu. 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 Calma. Aquela arma da base. Aquela arma da base, Coruja. Aquela que fica na entrada. Ixi, mas como a gente vai trazê-la pra cá? Não sei. É, peraí. Tinha uma ideia. Eu vou precisar do carro da polícia. Eu vou trazer aquela arma. Calma aí. Você vai roubar o carro da polícia? Você vai pegar o carro da polícia? Ah, fião. Eu sou um militar. Não esquece disso. Eu tenho autorização. Calma. É verdade, é verdade. O problema é esse carro se tivesse gasolina, né? Se o carro se tivesse gasolina, não vai adiantar muita coisa. Eu não trouxe gasolina, não? É, o carro pifou, gente. Não tem gasolina pro carro agora, fião. Ah, não. Tenho sim. Calma. Calma. Calma, tem gasolina aqui. Calma que eu tenho gasolina. Aê, fião. Agora alguma coisa vai pegar fogo. Tô indo lá pegar uma armona. Calma aí, gente. Aí, eu tô aqui no exército. Ah, fião. Tive uma ideia. Quem tem... Ai, quem tem bala pro... Ah, apesar que eu acho que a gente não tem munição pra esse carrão, não. Calma aí. Vou pegar a armona aqui, ó. Calma. Calma. Que... Que brilho é esse? Tem algum helicóptero aqui perto? Tem, eu tô aqui em cima. Meu Deus do céu. Calma aí. Eu preciso de munição. Pera aí, gente. Vê se tem na... Na... Na invitada de vocês. Ela chama AA Gun. AA Gun. E ela tem meio que 8.8 CM. Gun. Como que é? Aí... Eu tenho aqui. Tenho aqui. É uma... De 40 mm? Deixa eu ver. 40 mm? Não, ela é 8.8. CM. 8.8. CM. Meu Deus do céu. Tem aqui, tem aqui. Nossa, é uma bala muito grande. É, é uma bala grande mesmo. Porque esse trem é grande pra caramba. Calma aí que a gente vai acabar com esse bicho. Agora vai. Agora vai. Vou pousar o helicóptero aqui e vou a pé, então. Porque não dá pra pousar aí, não. Porque senão vai bugar tudo. Gente, cadê o Godzilla? Ué? O Luz matou sozinho. Não, eu tô ouvindo o grito dele ainda. Ai, não. Tá aqui na frente. Ai, que bom. Meu Deus do céu. Coruja, pera. Tô atrás. Tô com a bala. Tô com a bala aqui. Vem cá, fi. Vem cá. Ai, eu vou posicionar aqui a bala, a armona. Dum. Agora já era. Agora esse Godzilla já era, fi. Cê se prepara. Traz a arma, Luck. Pelo amor de Deus. Vai, gente. A gente consegue, gente. Falta pouco. Meu Deus do céu. O tanque já era. A gente vai acabar morrendo nesse negócio. Vai. Cadê, Luck? Cadê? Eu não tenho arma. Cadê o suco? Eu tô vendo o carro de polícia. Eu tô vendo ele. O suco tá virando. Ele vai capotar esse carro, gente. Esse carro tá tremendo muito. Tô atropelando, homem. Me dá a mala. Eu tenho que ter reserva aqui, mas ele tá sem bala. Tá aqui, ó. Ah, boa. Essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo que eu tô brigando. Ufa, essa aqui, fi. Agora esse trem já era. Calma. R. Agora coloca I. Rapaz, eu acho que ela precisa de gasolina. Ou não. Pera. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Pera. Aí. Agora sim. Nossa. Esse bicho vai pagar por tudo. Bum. Nossa. Agora sim, caí. Preciso de dominar esse bicho. É agora. É agora. Ele tá devorando o pessoal que tá no prédio? Como? Ah, não. Ferrou. Mata nele, mata ele. Duf. Ai. Só mais um tirinho. Vai que ele tá morrendo. Vai que ele tá morrendo. Vai. Bora, vambora, vambora. A gente consegue, a gente consegue. Vai. Alguém pega o tanque. Vê se o tanque tá pegando. Ai. Tá. Não tá funcionando. Calma. Calma, só um tirinho. Vai, vai, vai. Vai que ele tá morrendo. Tô tirando, tô tirando. Vai. Mete bala nesse bicho. A gente tem que matar esse bicho. Vai. Duf. É por causa que ele tem muita vida. Ele é tipo um... Sei lá, um... Calma. Um de helicóptero, um de helicóptero, um de helicóptero. Meu Deus do céu. Se ele tiver o tanto de vida que nem o Deku, entendeu? A gente tá ferrado. A gente não vai matar esse bicho. Errou. Calma. Só mais um tirinho, gente. Só mais um tirinho. Calma. O helicóptero tá ligando. O helicóptero tá ligando. Ferrou. Deu o PT no helicóptero. Calma. Calma. Mais um tirão. Esse bicho não morre. Ele é muito forte, Caipira. Eu tinha uma ideia. Calma aí. Calma aí. Ai. Tomara que esse canhão... O que você vai fazer, Corujinha? Ai. Eu buguei na ela. Calma. Eu vou ver se esse canhão tá pegando. Pera aí. Calma. Eu vou dar um tiro nele. Fica tranquilo. Calma. Eu vou posicionar bonitinho. Tira d'água. Pera aí. Não dá tiro. Não dá tiro. Não dá tiro. Não dá tiro. Vai explodir o prédio. Pera aí. Calma. Calma. Você tá no prédio? Mete tiro nele também. Eu vou dar um tiro nele de canhão. Dum. Vai. Calma. Falta pouco, gente. Falta pouco. Calma. Calma. Eu tô tentando. Vai. Ai, meu Deus do céu. Mata esse bicho. Ai, Tuzana. Eu tô bugado. Eu tô tentando subir no prédio aqui. Calma. Eu tô tentando atirar nele. Vai que a gente consegue, gente. Vai que a gente... Vai, falta pouco. Ai, meu Deus. Tô tudo bugado, Caipira. Meu Deus. O cara já tá indo muito longe. É por causa que o tanque tá bugando. O tanque tá bugando. Calma. Bum. Tô tirando nele. Tô tirando nele. Calma. 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 Vai. Vai. Acaba com esse bicho. Esse bicho não dói. Não é possível. Dum. Vamos tiro. Agora vai. Caraca. Agora vai. Agora vai. Acabou a bala do canhão. Eu acho que acabou a bala do canhão. Não. Não. Calma. 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 Mais um tirão. Eu tô em cima do prédio. Eu tô em cima do prédio. Ok. Nossa. Calma. Ai, não vai. Não dá. Mata ele. Não vai. Calma. Calma. Atira. Acaba com ele. Ele não morre. Ele tá preso. É no pé. Vocês têm que atirar no pé. No pé. Calma. No pé. Tô tirando no pé. Calma. Só mais um pouquinho. Eu acho que agora vai. Agora vai. Ai, meu Deus. Agora acabou. Agora acabou a bala do canhão. Agora não tem mais bala. Agora a gente tá ferrado. É. Eu acho que a gente vai acabar morrendo. Eu acho que a cidade tá perdida na nossa mão. Não tem como matar esse bicho. Não tem como. Impossível. Não tem como, Coruja. É, realmente. Eu tô me arriscando aqui. Se eu morrer, acabou. Calma. Calma. Eu tô chegando aí no prédio. Eu tô chegando aí no prédio. Calma. Vai. Vai. Calma. Ué. Ele morreu? Matamos. Ele. Mas foi... Só foi isso. Só foi isso caramba, né? Então, trabalhou. Ué, ele simplesmente desaparece assim. Ei, Coruja. Olha pra cima. Acho que foi eu que matei aqui em cima. Não narraja lá nele. Era pra eu ter esse mérito. Não suco. É. Mas ok. Ai, ai. Como assim? Agora eu sou comandante, é? Eu sou comandante? Comandante, suco. Não, não, não. Não é porque você pegou o inimigo que você é o comandante agora. Eu sou comandante, mostrei que eu sou mais competente que você. Não, não, não. Competente, caramba. Eu falei brincando pra ele tacar o helicóptero em cima do bicho. Ele tacou literalmente o helicóptero em cima do bicho. Como tá situando o helicóptero? Nem eles têm mais. Como você se brinca no meio de uma guerra? Tá vendo? Quem tá errado aqui é você. Ele tem um ponto, né? Ele tem um ponto. Mas o sargento pode brincar. O sargento pode brincar na guerra. Agora você não tem mais ponto. Ah. Então vou brincar. Vai, joga aqui e empurra. Vai, Luke. Agora, agora, tipo... Não, sem sargento, você não pode. Ah, tá bom, então. É, só eu posso. Mas agora é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, significa que vocês gostaram muito. Tem que deixar o likezão aí embaixo. É. O bicho simplesmente desapareceu. Eu achei que ia ter uma morte épica dele. Eu achei que ele não sumia assim do nada. Eu achei que ele... Explodiu. Mas tudo bem. Mas a gente matou. O que importa é que a gente matou o bicho. E... Tirando que muita gente se feriu. Mas ninguém... Quase... Não morreu muita gente, né? A gente, pelo menos, salvou a cidade. A gente tem que contar por isso. Exatamente. Exatamente. Tá bom isso. Ó, inclusive, eu salvei muitos reféns, viu? Tá tudo na Lavan, lá na base. Exatamente. E lembrando, se você não me segue no Twitter, nem no Instagram, vai aí embaixo. Ou tá aí na tela também. Me procura lá e me segue. Ou tem o link aí na descrição bonitinho. Também aproveita pra curtir nossa página. É, fi. E ó, vai lançar o filme do Godzilla, fi. O Rei dos Monstros. Vai ser épico demais. Eu vou assistir no cinema. Agora quero ver se você também vai assistir no cinema. Coloca aí nos comentários. Vai lançar o filme. Vai ser épico demais. Só que nesse filmão aí, o Godzilla, ele é do bem. Ele vai ajudar todo mundo, assim. Ele se converteu depois do pau que a gente deu nele aqui. Ele ficou bonzinho. Ele viu que não pode pros humanos. Exatamente. Lembrando pra não perder nenhum vídeo, você tem que se inscrever e assinar lá o sininho, porque isso é muito importante. Porque quando sair vídeo novo, você será notificado, ok? Porque agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau e... Falou, uai! Tchau, uai! Tchau, uai! Tchau, uai! Obrigado.